Eu tinha uma opinião, mas agora eu mudei. O legal de No Way Home foi o diferente. Obrigatoriamente, Homem-Aranha 4, saindo entre os filmes dos Vingadores, tem que ter a ver com o que vai acontecer no final de um filme e guiar para o outro. Polêmica! Bem polêmica forte aí. Porque eu sou, acho que, a única pessoa na face da Terra que prefere o filme. A única. Pelo que eu vejo na internet, todo mundo pensa diferente. Todo mundo quer um filme pé no chão, o filme urbano. Eu não, eu quero multiverso e loucuragem e Tobey and Andrew e tudo misturado. E é isso que eu quero. É um multiverso da loucura. Exato, verdadeiro. Por vários motivos. Um é que eu acho legal, a parte urbana, a Homem-Aranha. Eu acho que faz parte da construção do personagem. Só que, quando tu vai construir o personagem, tu começa a construir do personagem. E eles pegaram e fizeram o Homem-Aranha e o Tom Holland no núcleo de Vingadores. A parte urbana já era para ter sido feita. Não agora. Tá, tudo bem, teve uma correção de rumo, né? Que eu achei que ficou legal, que eu achei que ficou bacana. Mas, no meio dessa saga do multiverso, não se encaixa. Se tivesse sido feito antes, poderia ter sido feito dois anos depois de Noé Rom. Em 2023. Daria um filme urbano muito bacana. Para depois colocar alguma coisa de multiverso envolvendo Homem-Aranha. Porque nem todos os filmes do Homem-Aranha precisam ser urbanos também, né? Até porque Homem-Aranha é referência em multiverso por questões de Aranha-verso. Por questões de Homem-Aranha Ultimate. Então, dentro da Marvel, quem puxou isso de multiverso foi o Homem-Aranha. Então, eu acho que seria interessante continuar com o multiverso. Claro que tem aquela coisa, como falam por aí, que... Ah, o filme é do multiverso? Então, vão socar Venom, Craven, Morbius, vai ser o... Como é que falam aí em alguns canais? O Xuxa Requebra, né? Falam por aí. Não vai ser assim. Então, uma coisa é o Xuxa Requebra. Outra coisa é o filme de multiverso tendo o Tobey e Andrew Toowland juntos novamente. Que é reviver o que já aconteceu em 2021. É aquela coisa, o que deu certo a gente faz de novo. Eu acho que é meio que normal no cinema. Então, eu penso isso pra começar. É, eu acho... Eu tinha uma opinião, mas agora eu mudei. Quando começou a história, né? Acho que foi no final do ano passado, né? Ah, briga entre a Marvel e a Sony pra ver se o Homem-Aranha 4 vai ser multiversal, né? Que a Sony queria multiverso. E a Marvel queria parte urbana, com o Demolidor, o Rei do Crime, né? Principalmente aí. E ali, por a gente ter vindo de No Way Home, pra não repetir a fórmula e ficar igual, porque eu acho que, assim, o legal de No Way Home foi o diferente. Então, agora, vamos fazer algo diferente. Por exemplo, na série do Homem-Aranha dos anos 90, eu acho que funciona muito bem ali, ele com o Demolidor, o Rei do Crime é o grande vilão ali. E eu gostaria muito de ver isso em live action no cinema. Então, eu acho que eles tinham uma oportunidade ali, com o Vicente Donofrio, com o Charlie Cox, e juntar essa galera. Ainda mais se pegar a parte urbana da Marvel, que a gente tá agora com o multiverso sendo o principal e tal, mas você vai ter o presidente dos Estados Unidos sendo o General Ross, no Capitão América, e você vai ter Nova York com o Wilson Fiske. Então, é o momento perfeito para o Rei do Crime vai querer o quê? Perseguir os heróis urbanos, que deve ser mais ou menos o que a gente vai ver na série do Demolidor. Ele perseguindo o Demolidor, perseguindo o Justiceiro, entre outros heróis urbanos que a gente pode ver. Só que, agora, não tem tempo pra isso. A questão é que, por exemplo, esse próprio filme do Capitão América ano que vem, eu confio no filme, eu acho que vai ser legal, eu tô esperançoso, eu não vejo a galera com esse hype todo, ok? Mas a questão também é, aonde isso vai levar? Porque a gente sabe que, provavelmente, a única coisa que esse filme vai virar pro futuro, é a questão de juntar os Vingadores de novo. E aí, tudo isso vai cair aonde? Na questão do multiverso, com o Vingadores Doomsday em 26, né? Ou seja, ano que vem a gente já vai estar um ano disso. Então, não tem tempo pra fazer mais história. Eles têm que encurtar, na verdade. E até a última informação é do Daniel RPK, de que o filme sairia entre os filmes dos Vingadores. Ou seja, obrigatoriamente, Homem-Aranha 4 saindo entre os filmes dos Vingadores, tem que ter a ver com o que vai acontecer no final de um filme e guiar pro outro. E aí, a gente já pode linkar até o próprio Tobey e o Andrew na questão de como eles podem trabalhar esse marketing, pra aí sim ficar diferente de Noe e Home, de você fazer os dois já aparecendo nos trailers, né? Sim, sim. Tendo anunciado que eles estão ali. Elenco todo principal, Tapete Vermelho, tudo. É, e tem que ver quem que é vilão, quem que são os vilões desse filme, o que que isso vai ter a ver realmente com os Vingadores, né? Enfim. Pode nem ser um filme só dos Homens-Aranhas, né? Pode ser um filme que envolva mais gente, já o Hulk Jackman, quem sabe, sei lá, né? Então, eu acho que eles têm essa chance de diferenciar, né? Deixar participações especiais pontuais. Mas eu gostaria de pontuar que eu ainda quero ver o Vicente Donofre e o Charlie Cox com o Tom Holland aí fazendo um filme multiversal. Eu acho que é um filme urbano. Eu acho que eles merecem. É, o problema é que, por exemplo, teria que, sei lá, estar sendo lançado agora. Pelo menos no início do ano que vem. Eles perderam o timing. O timing foi errado. Perderam o timing total. Oi. Total, não tem como. Tinha que ter sido lançado, sei lá, no máximo até metade de 2025 para juntar com o Demorador. Tinha que ter sido lançado esse ano, que teve um filme. Sim, sim. Imagina dois filmes. Deadpool viria no primeiro semestre e o Homem-Aranha no segundo. Ia ser praquilo. O conceito de âncora foi apresentado no glorioso Deadpool 3. E se o Tobey for o âncora do seu universo, o Andrew for o âncora do seu universo, aí eles são úteis nessa questão dos Vingadores multiversais. Temos Doomsday. O Doutor Destino, Robert Donen Jr., ele vai vencer os Vingadores da Terra Meia Meia nesse filme. Provavelmente. E aí, o final do filme, os que sobreviverem vão buscar pelo multiverso ajuda. O Tom Holland vai falar, eu conheço outros dois miranhas. E aí, sabe-se lá como, ele vai viajar no multiverso e vai se juntar ao Tobey e ao Andrew. E junto com isso vai ter algum conflito envolvendo o multiverso Aranha, que eles vão ter que juntos, antes de voltar pra Terra Meia Meia, vencerem. E se você gostou desse conteúdo, se liga porque toda quinta-feira, 8 horas da noite, rola o Dupla de Dois Nerds, o meu novo canal com o Luciano, do Podgeeks. Já clica aqui na tela pra ir lá conhecer o novo canal e ficar inscrito. . . . .